Eu tenho o som de ficar sozinho Sente o meu pé e o brilho tocar Meu amor vai se apaixonar E vai a noite, vai só a corrente Só que eu vou ter lado de você Saber a festa foi chupar Meu amor vai se apaixonar O coração é risada Já o meu pé e o brilho tocar Eu vou ter o som de ficar sozinho Eu tenho o som de ficar sozinho